2020, um ano que poderia ter passado com a simetria e o equilíbrio dos números que traz. Só que sabemos bem que nada foi assim. Alguns afirmam que o mundo parou. Mas, como diz um poeta, o mundo gira sem parar, com a alegria e com a dor. E não parou um momento sequer de girar. Na UFPR também foi assim. Tivemos muitas restrições, é claro. Mas nosso mundo girou. Neste ano atípico, a UFPR não parou. Trabalhamos muito, produzimos muito. Com a chegada da pandemia, precisamos nos distanciar e tomar medidas de proteção e cuidado. Isso não parou o trabalho e a busca pelo progresso. A UFPR pesquisou e informou sobre maneiras de evitar o contágio. Estudou modos de diminuir os impactos econômicos. Também protagonizou e participou de pesquisas em busca de tratamentos e vacinas. Inclusive dos testes da vacina Coronavac. E fez isso tudo sem esquecer os efeitos paralelos e indiretos da pandemia. Buscando oferecer conforto psicológico e emocional por meio de informação, atrações culturais e ações de acolhimento. A UFPR se preocupou com as pessoas, seja na comunidade interna ou não, e ofereceu apoio. Com toda a confusão e restrições da pandemia, aprimorou formas de comunicação para que os outros trabalhos não parassem, utilizando ao máximo antigas e novas tecnologias. Assim, a UFPR pesquisou, pesquisou, pesquisou muito, porque a pesquisa científica está no nosso DNA. E também descobriu, inovou, criou ferramentas baseadas em ciência para auxiliar o poder público e os cidadãos. E forneceu muita informação científica gratuita. A universidade também não esqueceu suas tradições e desbravou caminhos para realizar grandes eventos. A UFPR teve muito cuidado humano e também cuidou dos bichinhos, do oceano e das plantas. Ainda houve tempo para conduzir um processo super importante para a comunidade acadêmica, a consulta para o cargo de dirigente máximo da instituição. A UFPR também conseguiu crescer, inaugurando novos serviços e instalações, para seguir no caminho da excelência. E esse conjunto de ações foi reconhecido. A universidade subiu posições em rankings nacionais e internacionais e ganhou prêmios. Nossos professores, técnicos e alunos se destacaram por todo esse trabalho árduo. 2020 foi desafiador e a UFPR esteve à altura do desafio. Aos professores, técnicos, alunos e colaboradores, muito obrigado. A UFPR é feita por pessoas. Nós somos a UFPR. A UFPR. A UFPR. A UFPR. A UFPR. A UFPR.